Salve, salve! Salve, salve! Sejam bem-vindos! Bem-vindos, bem-vindas! Tudo bem, gente? Tudo bem, Mariana Gentil? Tudo bem? Ex-George Lemos, Rafael Salve. Tudo bem, rapaz? Como vai? Tudo bem? Não mandou pauta hoje, né? Hoje é freestyle, você vai. Eu não mandei, não! Mandou, não! Mandou, não! Hoje é freestyle, eu não quero saber. Não, eu tenho que... Vou improvisar. Eu não mandei mesmo. Vou improvisar. Não, não, eu vou te mandar e você dá uma olhada aí rapidinho. Pô, não mandei mesmo, cara, esqueci completamente. Passa aí. Tengui, eu vou reclamar no Departamento de Recursos Humanos dessa valorosa empresa, Petit Jornal Corporation. Janela. Tá, coisa de janela, que tem direito. Descanso. Porra, Daniel, eu vou reclamar junto contigo. Vamos fazer uma carta conjunta? Descanso. É isso. É, a gente podia fazer uma carta conjunta reclamando das condições de trabalho e mandar protocolar na secretaria, entendeu? Para o conhecimento de quem interessar a posse das autoridades responsáveis. Para reclamar, para reclamar. É isso. Mas por que a gente está reclamando, cara? Explica para nós. Explica para as pessoas. Porque a gente acabou de sair da aula. A gente terminou a aula, tem 10 minutos, Daniel. Ah, meu Deus. A aula é essa instituição aqui. Tem 10 minutos que a gente terminou a aula. É possível, cara. Não foi reclamar porra nenhuma. Ah lá, a pessoa trata a gente assim ainda, Daniel. É isso, cara. É isso, cara. Complicado. Difícil. As pessoas compraram selos ou menos? As pessoas compraram selos? Não compraram, né? Cara, eu acho. Apoiar o Petit Jornal? Não compraram, né? Cara, nem isso, sabe? Poxa, cara. Que triste. Que triste. É o nível de valorização que é muito triste. Eu vou botar aqui a mensagem, Daniel, que a pessoa vai falar assim. Ah, não comprei porque, porra, não sabia. Então, deixa eu botar aqui. Ó, vai fazendo jabá aí, Daniel. Tem gente dizendo aí, ó. Pô, eu queria estar nessa aula. É muito simples. É só ir lá no peticurso.com.br. peticurso.com.br. E você tem todas as aulas, inclusive a de hoje. Foi gravada. A aula de emoção. Muito emocionante a aula de hoje. Fiquei emocionado. É mesmo. Coisa bacana demais, gente. Olha aí. Temos aí F. Mantelato. Mantelato. Que comprou um selo. Muito obrigado. Muito obrigado. Ó, mentiu, mentiu. Dei uma ousada na pontuação hoje, viu, Daniel? Pô, tem uma interrogação e exclamação. É porque, sabe, já deixou aquele negócio. É porque sim. É porque sim. Porra. Sela da selos. Olha aí. Rafael Chagas também. Nuri Arroso Cerâmica. Obrigado. A Carolina Catarino. Comprou o selo também. Obrigado. Amanhã tá aqui. Amanhã no YouTube. Não é isso? Amanhã no YouTube. Eu quero saber como é que os italianos falam YouTube, Daniel. Por favor. YouTube. YouTube. E eu tô... Ó, quem comprou o selo aguardar um olhado aí, italiano também, Daniel. Vai lá. Como é que é? Magaldani. 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 Continue aí, Daniel. Por favor. Fábio Gosta. MJ. É isso. Cara, o Daniel ia ser um italiano insuportável com essa vozinha. Uau, Wesley. Uau, Wesley. Olha lá. Tá ali, mas comprou dois. Obrigado. Graças. Graças, Emília. Graças. Graças, Emília. Graças, Emília. Sente a luz. Sente a luz. É isso, Daniel. Isso aqui é o famoso sucesso desse jornal. É o meu italiano terranóis. É. Italiano terranóis. Mas, Daniel, eu acho que nada supera ainda a sua pronúncia do... O que é, cara? O russo, né? O russo raiz ali. Cara, mas o russo... Isso é a melhor parte, cara. Cara, mas o russo é muita consoante, cara. Também é difícil, né? Também é muita consoante. Não é possível, né? Mas o polonês é bravo também, viu? O polonês é bravo, viu? O polonês é difícil. O polonês é difícil, cara. Muito difícil. Então. Mas é porque o russo... A gente tem aqui oito meses de diversão com você tentando falar o nome dos origachos do russo todos os dias. Muito difícil. Muito difícil. Não é possível o negócio desse, gente. Esses nomes aí. Mas hoje acabou a folga, né? Vai ter o oligarca hoje, né? Vai ter. Vai ter o oligarca. Aliás, eu tenho uma denúncia aqui pra fazer em relação aos oligarcas. Na verdade, mais que nada é a queixa. A queixa, cara. A queixa. É. Eu vou falar hoje sobre uma virada importante na guerra, viu, Daniel? Opa! Mais uma? Nós tivemos várias. Não, a virada é importantíssima. Mas hoje é uma virada definitiva. Hoje é uma virada... Prego, 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 prego. O italiano fala prego qualquer coisa. Obrigado é prego, oi é prego, tchau é prego. Agora, o seu sotaque é muito ruim, sabe por quê? Não tá dando pra ver suas mãos. Você tá falando aí, não tem mão. Aí eu não consigo nem entender o que você tá falando. É isso. É isso. Prego. Aqui tem denúncia. É isso mesmo. Aqui tem denúncia, gente. Aí. É que o meu sotaque italiano é do interior. Aí o pessoal tem dificuldade de acompanhar. Tem. No interior de Araguari, né? No interior do Paraná. Entendi. Oi, gente. Comprem selos pra apoiar o Petit Jornal. Em poucos instantes, vamos começar aqui a gravação do nosso episódio. Amanhã é no YouTube. Amanhã no YouTube do Petit Jornal. A gente tá batendo a papo aqui, gente. Isso aqui é a nossa janela, tá? Porque o patrão não deu folga pra gente. A gente terminou a aula. Tem agora 17 minutos. Terminou 10 para as 9. Aí a gente tá falando a câmera enrolada aqui pra ver se... Relaxa um pouco. Tá descansado, tá descansado. Isso aqui, nesse momento, não é nem live, cara. Isso aqui é a sala de professores. Você vê que não é sala de professores, não. Sala de professores é um negócio muito depressivo. Muito chato. Não gosto de sala de professores, não. Sala de professores. Sempre fugir de sala de professores. É a sala mais... É o lugar mais depressivo do mundo. É. Já viu professor... Assim, grupo de professor 4, 5, feliz? Nunca. Jamais. Não tem. Jamais. Não tem como. Tudo reclamando a vida. Chateado, pesaroso. Fazendo críticas duras. Né? Então, eu também nunca fui... Olha aí, temos selos aí, Tanguy. Tô pipocando selos aí. Dá uma olhada. Deixa eu ver. O pessoal tá apoiando aí o Petit Jornal. Ah, sim, Balista. Comprou dois selos. Obrigado. Sim, Balista. Obrigado. A Viviane tá dizendo que estava na aula. Espero que tenha gostado. Conta aí, ô Viviane. Gostou da aula? Curtiu? Falamos sobre a Argélia hoje de novo. Deu tempo de ir no banheiro? Sim, deu tempo. Eu agradeço pela preocupação. Foi apertado, mas deu. Foi só isso que deu tempo também. Inclusive, tô com fome, viu, Daniel? Porra, não deu tempo de comer nada, cara. Também tô com fome. Não quero comer nada, não. Ah, deu comida pra Khan. A Khan comeu. Ah, o gato também comeu. O gato também comeu. O gato daqui a pouco vai subir na mesa aqui pra dormir, porque... Já de barriga cheia, aí ele... Comeu muito, né? É, comeu muito, tá na hora de dormir daqui a pouco. Vamos começar, professor? Vamos lá, cara? Deu 20 minutos de janela já? Tá bom, já, né, professor? Tá bom, né? Quando a pessoa depois diz que o professor é vagabundo, eu vou até acabar tendo que dar razão. Morganriva comprou selo. Obrigado. Voa Barros. Obrigado. Muito obrigado pelos selos comprados. Então, quer dizer que você vai começar falando da virada na guerra? É isso. Vamos falar sobre a virada na guerra. É uma guerra nova a partir de agora, Daniel. Então tá bom. Não se assemelha com nada que a gente tenha visto até o momento. Vamos lá, Daniel. Começa aí. Gravando. Foi. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 383. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit Jornal. Aliás, daqui amanhã, quarta-feira, às 21 horas, a live será no canal do YouTube do Petit Jornal para gravar o episódio 384. Mas são exatamente agora, 21 horas e 9 minutos, da terça-feira, 25 de outubro de 2022. Cá está a dupla de costume, Daniel Souza, que vos fala. E Tanguy, vírgula, o Bagdadi, para repercutir os acontecimentos da economia e da política internacional que aconteceram nas últimas horas. Ô, Tanguy, eu vim para essa live porque você me prometeu uma virada na guerra. Falou que a guerra agora será outra daqui para frente, que você tem novidades, que você tem reviravoltas, que você tem contra-ataques, ataques, avanços, recuos. Conte para nós. Nada disso? Não, não é nem ataque, nem contra-ataque, mas é uma virada na guerra, Daniel, pelas motivações da guerra. Você se lembra, Daniel, que a guerra começou com a Rússia dizendo que precisava desnazificar a Ucrânia, né? Então estão invadindo aí porque, pô, preciso desnazificar e tal, vão fazer uma invasão de larga escala para desnazificar esse país aí que se tornou claramente uma nação nazista, né, Daniel? Essa era a justificativa do Putin no momento que fez lá o ataque. Não sei se você reparou, mas faz um tempo que eles pararam de falar sobre isso, né? Enfim, declararam ali a anexação, não sei o quê, e parece que a desnazificação caiu em desuso, Daniel. E aí, Daniel, hoje nós tivemos uma virada importantíssima da guerra porque o senhor Alexei Pavlov, aliás, é nome de personagem do Tolstói, né? Alexei Pavlov, secretário assistente do Conselho de Segurança da Rússia, que é aquele órgão que é, inclusive, liderado pelo Dmitry Medvedev, um dos caras que está mais incendiário do lado russo nessa guerra. Disse o seguinte, Daniel, a ofensiva russa na Ucrânia tem que continuar porque nós precisamos, não é uma brincadeira, tá, gente? Nós precisamos dessatanizar a Ucrânia. A Ucrânia, a Rússia, tem o dever sagrado de salvar o mundo das seitas satânicas que estão tomando conta da Ucrânia. Nesse momento, Daniel, as autoridades ucranianas estão sendo coniventes com a disseminação de centenas de células satanistas no país, de modo que a Ucrânia, nesse momento, Daniel, é uma hiperceita totalitária. E abre aspas aqui, palavras do senhor Alexei Pavlov, acredito que a continuação da Operação Militar Especial se torna mais e mais urgente para promover a dessatanização da Ucrânia. Próximo. Peraí, 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 peraí. Não, não, peraí, não. Você vai continuar me ouvindo, porque você provavelmente é parte disso, eu tenho certeza. Ele vai explicar agora. A igreja de satã se espalhou pela Ucrânia. Gente, eu não estou brincando, saiu na TASS, que é a agência de notícias oficial da Rússia. A igreja de satã se espalhou pela Ucrânia. E digo mais, hein? É uma religião oficialmente registrada nos Estados Unidos. E seus membros foram chamados, Daniel, a matar russos. Então, a luta da Rússia nesse momento, Daniel, é para dessatanizar a Ucrânia. E todo esse satanismo é apoiado pelas autoridades ucranianas. Então, Daniel, fica aí o recado. É uma nova guerra, é uma nova fase, é um novo momento. Não queremos mais desnazificar. De repente, já conseguiu também, já desnazificou. Agora, dessatanização, Daniel, é uma prioridade absoluta da Rússia nesse momento, com a verdadeira fé, a verdadeira representante da Igreja Ortodoxa Rússia. Tem que fazer alguma coisa com relação a isso. Eu gostaria de te ouvir sobre o processo de dessatanização da Ucrânia. Daniel, por favor. Ô, Tanguy, essa é uma das coisas mais absurdas e sem sentido que já foram ditas nesse podcast. E olha que já foram muitas. A concorrência é grande. A Rússia está completamente enlouquecida. Não consegue mais justificar essa guerra. Não consegue convencer os meninos soldados a lutarem essa guerra. E agora tirou da casaca essa justificativa absolutamente sem perna e cabeça. São dois países que têm a mesma religião. E, consequentemente, você não consegue convocar uma guerra santa contra um país que tem a mesma religião que você. Então, você tem que dizer que ele tem uma religião diferente e que essa religião tem origem no United States of America. Para piorar tudo ainda, para tornar tudo ainda mais complicado e mais absolutamente esdrúxulo e inacreditável. Daniel, eu estava pesquisando para a porta de hoje. Aí, isso apareceu. Eu falei, porra, isso aqui é boa, né? É sacaneado o negócio aqui. E aí, eu fui olhar e falou assim, ah, isso aqui está na TAS. Eu falei, peraí, não deve estar, não é possível. Isso aqui não está na TAS. Aí, eu fui procurar, Daniel, e está repercutido em vários canais. E tem sites ali de verificação de fases e tal, dizendo que, olha, é verdade. Aí, eu entrei no site da TAS, óbvio, está tudo em russo. E eu traduzi. E estava lá, Daniel. Eu falei, isso aqui é muito inacreditável para ser verdade. Aí, Daniel, eu dou razão para o pessoal que desconfia que a gente constrói pauta, tá? Só para deixar claro, assim, se você acha que a gente constrói pauta, que a gente faz as coisas de propósito, que a gente inventa coisa e tal, eu te entendo totalmente, tá? Eu acreditaria na mesma coisa. Eu acharia a mesma coisa. Eu falo assim, não é possível que esse cara esteja falando sério. Mas o fato, Daniel, é que o senhor Alexei Pavlov deixou claro aí que o objetivo agora é dessatanizar a Ucrânia. Daniel, se você é de Deus, se você é ouvinte, é de Deus, você tem que apoiar essa pauta de dessatanização da Ucrânia, Daniel. Fica aí o recado. Meu Deus do céu, Tanguy. Que momento, hein? Que momento da dona Rússia. É isso mesmo, meu Deus do céu. É exatamente isso, meu Deus do céu. É esse mesmo. É ele que está no comando. Inacreditável. Agora, Tanguy, falando ainda sobre a Ucrânia, você sabe que no dia de hoje, Olavo Scholls, junto com Ursula von der Leyen, junto com outros representantes da União Europeia, líderes do Fundo Monetário Internacional, líderes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, do Banco Europeu de Investimento, Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, Programa de Desenvolvimento da ONU, ele soltou declarações no mínimo interessantes, Tanguy. Primeiro, o Scholls, lá o Olavo Scholls, destacou que, abre aspas, nada menos do que criar um novo plano macho para a Ucrânia é necessário nesse século XXI, fecha aspas. Além disso, ele soltou outra pérola, abre aspas, não sabemos quando essa guerra vai acabar, mas um dia ela acabará, fecha aspas. Olavo também disse o seguinte, que recuperar a Ucrânia será um desafio para gerações e que vai exigir a força combinada de toda a comunidade internacional, que a Alemanha vai continuar apoiando Kiev com armas pelo tempo necessário. Enfim, Tanguy, o Olaf Scholls estava hoje on fire. Pois é, e ele falou isso tudo num evento que aconteceu em Berlim. Ele criou um evento ali, foi basicamente organizado pelo governo alemão, ou seja, pelo governo do Olavo, o Olaf Scholls, junto com a Comissão Europeia, para pensar num plano de reconstrução. E aí, Daniel, eu estava só ouvindo, porque começaram a falar num plano de reconstrução de um país que ainda está em guerra. E não tem plano nenhum. E aí foram ver... Pois é, aí fala assim, a gente estima hoje o projeto de reconstrução em cerca de 750 bilhões de euros. Só que, Daniel, a guerra está em andamento. Não é assim, a guerra está no fim, já tem um acordo de paz, agora é só diminuir a violência e tal. Faz a menor ideia de quando é que essa guerra termina. Então, esse número que foi levantado hoje é um número que... Ele é uma abstração, assim. 750 bilhões baseado em quê? E aí, Daniel, eu fui dar uma olhada, fui dar uma pesquisa, fiz o dever de casa, e fui dar uma olhada no que significa mais ou menos 750 bilhões de dólares. E a pesquisa que eu fiz, Daniel, eu queria que você confirmasse se está certo o raciocínio, é que existem apenas 22 países no mundo, apenas 22 países no mundo, que têm um PIB de mais de 750 bilhões de dólares. Todos os outros 160 e tantos países do planeta Terra não têm um PIB de 750 bilhões de dólares. Ou seja, é uma cifra muito grande, realmente muito grande, que a gente não faz a menor ideia se vai ser isso que vai ser necessário, ou provavelmente vai ser mais do que isso, quando a guerra terminar, que a gente também não faz a menor ideia. Então, assim, Daniel, dá para interpretar que essa reunião que o Olaf Scholz convocou para hoje, em Berlim, ela é basicamente um get-together. Ela é basicamente ali um comes e bebes, um negocinho para a gente dar uma conversada. É legal, não é para com quem você gosta, é um pessoal legal e tal. Agora, o Scholz começou a viajar na ideia e começou a falar que o caminho da reconstrução, dependendo de como for feita a reconstrução da Ucrânia, vai determinar o futuro do país. Instituições fortes, economia ágil e moderna, laços com a Europa, todas essas respostas determinarão o futuro da Ucrânia e já podemos imaginar que esse pacote de recuperação, qualquer que seja ele, poderá ser considerado um plano Marshall para a Ucrânia. Mas, Daniel, eu não estou entendendo mais nada, cara. Esses caras estão falando sobre um plano que não existe, sobre um fim de guerra que não existe ainda e só um país que a gente não faz a menor ideia do que vai ser quando a guerra terminar. É basicamente nada. É basicamente jogar a conversa fora. E você sabe qual é a chance de você ter um pacote de socorro à Ucrânia de 750 bilhões de dólares? Zero. Nenhuma. Zero. Nenhuma chance de você oferecer 750 bilhões de dólares para ajudar a Ucrânia. Aliás, sabe o que a União Europeia se comprometeu a ajudar a Ucrânia no ano que vem? A União Europeia é toda. Ela se comprometeu a ajudar com 1 bilhão e meio de euros por mês no ano que vem. No ano que vem. Pois é, 1 bilhão e meio de euros por mês é o que ela resolveu oferecer no ano de 2023 em ajuda para a Ucrânia. 18 bilhões no ano. Pois é, e é isso. E rachunchado ali entre todos os membros da União Europeia, etc., a perder de vistas. Ninguém vai oferecer 750 bilhões de dólares de pacote de socorro para o único país para sua reconstrução, por mais importante que esse país seja. E é exatamente isso. É um plano que não existe para uma guerra que não acabou. Apenas para mobilizar o grupo e dizer, olha, nós seguimos juntos, nós continuamos tendo aqui uma união pela Ucrânia. É importante que a Ucrânia continue na guerra. É importante que a Ucrânia continue contendo o expansionismo russo. é uma peça de ficção, é uma peça de propaganda, o que foi feito hoje na Alemanha na reunião organizada pelo Olavo. Mas o Zelens participou virtualmente, como ele tem participado sempre, e pediu 38 bilhões de euros, na verdade de dólares, a cotação está muito próxima, mas 38 bilhões de dólares para cobrir o déficit orçamentário projetado para o ano que vem, Daniel. Então, aí a gente vê como é que o buraco é muito mais embaixo. O plano total é de 750 bi, que já é um negócio absolutamente fora do comum. A União Europeia, do alto da sua generosidade, juntando todas as moedinhas que encontra, oferece 18 bilhões de euros no ano. E a Ucrânia está precisando só, não estou falando de reconstrução, ela está precisando só para cobrir o déficit orçamentário, só para continuar existindo 38 bilhões de dólares. Então dá para ver como é que, de novo, gente, é um conviscote o que aconteceu em Berlim hoje, é um conviscote, é uma reuniãozinha ali de amigos e tal, para bater papo, e com o Zelens passando chapéu, um chapéu que já para o ano que vem já não vai ser cumprido, 38 bi, você imagina, é muito dinheiro, 38 bilhões de dólares é uma grana que a gente não consegue ver por aí sendo amealhada com facilidade, você imagina 750 bilhões de dólares, é completamente fora da realidade. Diga, diga. Pode falar. Não, não, ia trocar de assunto aqui. Então vamos lá. Daniel, eu queria falar um pouquinho sobre a relação entre Estados Unidos e Rússia no atual momento, porque voltou para a pauta dos Estados Unidos a situação daquela jogadora de basquete, a Brittany Greener. Ela está presa na Rússia desde uma semana de guerra. Ela foi presa na Rússia no dia 17 de fevereiro. Lembrando, ela era uma jogadora muito premiada, enfim, com muitos títulos pelo basquete dos Estados Unidos, mas ela jogava por um clube russo, o clube de Kaliningrado, e quando ela desembarcava no aeroporto de Kaliningrado, a mala dela foi revistada e encontraram extrato de cannabis, o que é proibido. Enfim, ela acabou sendo presa e depois condenada a nove anos de prisão. Há algum tempo atrás, a gente trouxe aqui a pauta de que ela se declarou culpada, porque segundo o raciocínio da época, ela se declarando culpada se facilitaria algum tipo de negociação entre a Rússia e os Estados Unidos para troca de prisioneiros e tal. E aí hoje o Biden veio a pôr para dizer que, olha, a gente está em contato com a Rússia e até agora, nada. Então, ela ter se declarado culpada foi uma forma, sim, de acelerar o processo, o processo acabou sendo muito abreviado, mas ela foi condenada a nove anos de prisão e até agora há absolutamente nenhum avanço com relação àquela troca de prisioneiros que os Estados Unidos tentaram, tentaram lá em julho. Hoje, inclusive, uma corte de apelação russa negou o pedido da jogadora pela comutação da pena, pela reconsideração e tal. Isso significa, Daniel, que a qualquer momento ela já pode ir para uma colônia penal. Colônia penal é basicamente uma prisão na Rússia, na qual existe trabalho para os internos. Os internos, eles trabalham. Mais uma vez, os Estados Unidos tentaram, de novo, sensibilizar o governo russo, vamos fazer uma troca e tal. Absolutamente nada disso continuou. Inclusive, o governo russo, perdão, o governo americano hoje disse que não há sequer contatos entre a jogadora, enfim, nesse momento presa, a Brittany Greener, e a embaixada dos Estados Unidos em Moscou. Então, é uma situação que fica uma ponta solta, basicamente os Estados Unidos não conseguem fazer a situação avançar e a Rússia está jogando com o tempo. Se depois eu quiser, eu vou negociar por mais prisioneiros, eu vou pedir mais concessões e tal, mas o fato é que a Brittany Greener, ela continua presa na Rússia. Hoje também, Daniel, no mesmo momento no qual o Biden falou sobre a Brittany Greener, ele fez mais um alerta sobre o uso de armas nucleares por parte da Rússia, no momento no qual cresce a tensão quando a gente fala sobre o uso das bombas sujas. Eu falei sobre isso ontem, é o grande tema do momento, a Ucrânia e os seus aliados acusando a Rússia de querer usar bombas sujas e jogar responsabilidade na Ucrânia, a Rússia dizendo que a Ucrânia está pronta para usar bombas sujas, enfim, que é uma bomba que acaba tendo elementos radioativos. Então, o Biden falou sobre isso também, fez mais um alerta bastante duro à Rússia e terminou, Daniel, a fala dele. Mais uma vez, Daniel, cometer o erro, deixaram o Biden com o microfone na mão, sem supervisão, microfone ligado, sem supervisão, e, portanto, ele chamou o Rishi Sunak, novo primeiro-ministro do Reino Unido, de Rashid Sanuk, tá? Ah, Daniel, é muito difícil, né? Rishi Sunak, nome indiano, veja bem, chamou de Rashid Sanuk, e se chamar de Rashid Sanuk, olha só, eu fiz o esforço já, já botei essa cara. Até que mês que vem tem outro já, né? Então, tá bom. É, isso é o primeiro-ministro do mês de outubro, né, Daniel? Mês que vem já tem outro, de repente. Então, está sendo aldoso, a última demorou 44 dias, 44 dias não é um mês, tá? Então, você respeite a instituição primeiro-ministro britânico, mas o fato, Daniel, é que o Biden chamou o camarada lá de Rashid Sanuk, muito feliz, dizendo-se muito feliz que ele foi escolhido e tal, então, com isso, o Biden terminou a coletiva de imprensa dele hoje, Daniel. Aliás, Tanguy, falando em Rishi Sanuk, ou Rishi Sunak, melhor dizendo, é importante destacar que, no dia de hoje, ele encontrou lá com o Carlos III, o rapaz que está substituindo a Bebete, a Bebete II. Que é mais pobre que ele. Que é mais pobre do que ele. Esse é maravilhoso. E aí, Tanguy, o que acabou acontecendo é que ele está empassado, foi convidado lá pelo Carlos III para formar governo e já apareceram aí as primeiras decisões lá do nosso amigo Sunak. O Sunak disse que vai manter o Jeremy Hunt como ministro das Finanças, lembrando que o Hunt, ele foi colocado pela Liz Truss no final do mandato dela, no final do breve mandato dela, para tentar acalmar os mercados. Está prevista a divulgação junto ao parlamento, a apresentação junto ao parlamento de um plano fiscal, o plano fiscal agora do governo Sunak, que acontecerá no dia 31 de outubro. Então, sabe-se lá o que vai sair desse plano, hein, Tanguy? 31 de outubro, vamos observar com lupa esse plano, afinal o plano anterior nós analisamos aqui no Petit Jornal e já tivemos ali uma série de insights sobre o que aconteceria dali para frente. E hoje o Sunak acabou tendo ali uma série de declarações que me chamaram a atenção. Ele falou que vai corrigir os erros cometidos por Liz Truss. que isso, rapaz, que deselegante falar uma coisa como essa, mas tudo bem. E também que vai colocar a estabilidade econômica no centro do governo e que quer liderar com integridade, profissionalismo e responsabilidade. Achei que ele deu muita bordoada na Liz Truss. Não é assim, não é elegante, não é gentil, não é educado você fazer referência à sua antecessora dessa maneira, ainda mais ela sendo do seu próprio partido, a gente nunca sabe, essa questão de parlamentarismo é uma roda gigante. Ele para precisar dos votos da Liz Truss num futuro próximo não é difícil. Então, Tanguy, estou achando que esse rapaz está subindo em cima do salto alto, está muito novinho no cargo para estar aí tão animado. Ah, porque eu sou um cara que estudei em Stanford, estudei em Oxford, sou mais rico que Carlos III. Tome cuidado, hein? Tome cuidado porque para se tornar aí um rapaz insustentável nesse cargo aí, nessa cadeira elétrica que ia ser primeiro-ministro do Reino Unido, não custa muito. O senhor apoiou o Brexit. O senhor diz que tem uma simpatia em relação à União Europeia, mas o senhor faz parte dessa confusão aí na qual o Reino Unido se meteu. A gente sabe. A gente sabe como é que você votou no verão passado. Exatamente. Então, seu Sunak, cuidado, hein, seu Sunak. Inclusive, permite a parte, o Rich Sunak, inclusive, participava das festinhas do Boris Johnson, tá? É verdade. Aquelas festinhas que levaram ali a cair, que depois ele saiu. Ele era ministro das Finanças? É, esse governo do Boris Johnson, não tem mais como se manter, já tem que renunciar. Ele fazia parte das festinhas que levaram o Boris Johnson a balançar, isso é um negócio que ninguém fala, né? Mas é importante saber. Agora, Tanguy, eu recebi a denúncia que o seu Sunak é parecido com o Tanguy Bagdadi, não sei. Vou perguntar aos meus amigos aqui se eles são parecidos. Estou falando fisicamente, estão dizendo que fisicamente você é parecido com ele. Aliás, depois eu quero ouvir dos nossos amigos se isso procede. Mas fica aqui o verzinho. O nome disso é orientalismo, Daniel. Ver traço um pouco diferente, já diz que é tudo parecido. Fica a denúncia aí. Fica a denúncia da minha parte. Então tá bom. Daniel, falei já aqui sobre declaração de Zé Biden. Eu vou pular agora pra declaração do Vladimir Putin, tá? Putin, Daniel, foi hoje a público pra dizer que a mobilização parcial que ele anunciou recentemente, ela termina no final desse mês, né? Então termina no dia 31 de outubro. E segundo ele, dos 300 mil soldados que a Rússia gostaria de ter mobilizado, ela conseguiu mobilizar 222 mil soldados. Ou seja, não chegou no total, ainda tem alguns diazinhos até lá e tal, mas não vai passar muito disso. Então a Rússia, ela tem, nesse momento, mais 222 mil pessoas alistadas. E aí uma coisa que chamou atenção quando a gente olha pra esse alistamento, Daniel, é que existe um peso muito grande das convocações, né? Dos alistamentos em áreas mais pobres e interioranas da Rússia. Então, assim, se você for pegar a quantidade de pessoas que se alistaram, por exemplo, em Moscou, São Petersburgo, Kazan e outras cidades grandes ou médias da Rússia, a quantidade foi bastante pequena. Agora, por exemplo, no Daguestão, que fica lá no Cáucaso, que você tem minorias étnicas, a quantidade foi bastante grande. A mesma coisa aconteceu também com regiões da Sibéria, né? Então, Tuva, Buriat, são regiões lá da Sibéria em que houve uma quantidade grande de convocações. E os dados vêm mostrando, Daniel, que inclusive são regiões nas quais existe um peso desproporcional de mortes, ou seja, pessoas que saem dessas regiões mais interioranas, mais periféricas, mais pobres, tendem a morrer mais. Ou porque recebem menos treinamento, ou porque são menos prestigiadas, ou porque têm equipamentos piores, ou porque são colocadas em situações de maior risco. Mas o fato é que pessoas, por exemplo, do Daguestão ou lá da Sibéria, acabam tendo um número desproporcional de mortes. E uma coisa, no mínimo, curiosa que vem acontecendo na Rússia ao longo desse período da convocação, Daniel, é que existe um medo muito grande por parte de funcionários públicos, tanto de administração local, quanto funcionários públicos federais, principalmente daqueles que trabalham em Moscou. Por quê? Porque a convocação, enfim, a mobilização, ela está sendo abaixo do esperado. O Putin falou em 300 mil soldados que deveriam ser convocados e conseguiram, até esse momento, 222 mil. Existe a preocupação que funcionários públicos considerados não essenciais possam ser mais pressionados a se alistarem. É tipo o chefe chegar lá e falar assim, e eu aqui, achei sua ficha preenchida. E o cara fala assim, mas eu não preenchi ficha nenhuma. Eu falo assim, preencheu? Com certeza você preencheu, você só tem que assinar aqui. E o camarada acabar tendo que ir para o exército, meio pressionado e tal. E isso tem levado, Daniel, segundo um veículo de imprensa russo chamado Vyortska. De novo, gente, aí é saber se o veículo de imprensa está correto ou não, se é uma especulação ou não. Mas esse veículo de imprensa relata que, em determinadas repartições públicas, Daniel, entre 20% e 30% dos funcionários foram embora da Rússia. E foram exatamente para aquelas ex-repúblicas soviéticas. Então, Cazaquistão, Uzbequistão, Azerbaijão. Exatamente para fugirem desse risco de convocação, que no cálculo deles acaba ficando bastante grande na hora que tem que completar as cotas ali de convocação para o exército russo, Daniel. Então, uma situação, no mínimo, no resultado, funcionários públicos fugindo na possibilidade deles serem convocados na hora que precisa completar o time, Daniel. O Tanguy, você sabe que a Argentina, ela é a presidente pro tempore do organismo CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. E nós tivemos aí uma cumbre, uma cumbre dela, a CEPAL. E a CEPAL, rapaz, ela saiu com conclusões aí, porra, ousadas, hein? A CEPAL adverte que a América Latina vive uma crise de desenvolvimento. A CEPAL, sim, cara, a CEPAL adverte também que a região caminha para mais uma década perdida, como vivida nos anos 80, e para evitá-la, são necessárias medidas transformadoras, Tanguy. Caramba, Daniel. Rapaz, rezo, cara, é isso. Nossa, eu não imaginava isso. Se a CEPAL estava fora da América Latina nos últimos 10 anos, né? Porque onde estava a CEPAL nesses últimos 10 anos que não percebeu que nós estamos numa crise? O Petit Jornal aqui já analisou que a América Latina está se tornando irrelevante, que está ficando para trás, que está sendo esquecida. Que se tiver uma guerra nuclear de hoje para amanhã, ninguém vai lembrar da América Latina. A gente vai sobreviver só por causa disso. Porque vai ter bomba nuclear sendo jogada de um lado para o outro e ninguém vai jogar bomba nuclear em nós. Nós vamos sobreviver. Isso é uma sacanagem, né, Daniel? Isso é uma falta de prestígio horrorosa. É uma falta de prestígio. Ninguém vai acertar em nós. Ninguém liga para nós. Mas, Tanguy, o fato é que a CEPAL recomenda mudar a estrutura produtiva e caminhar para o desenvolvimento sustentável, reduzir a desigualdade e assumir sistemas de proteção universal. É isso. É isso aí. Eu normalmente pergunto o salário. Não deve ser alto, não, né? Pô, a CEPAL é humilde, cara. Será que o salário é bom? CEPAL fica no Chile, né? Fica em Santiago, no Chile. Não deve ser tão alto assim, mas deve ser um salário. Mas ruim também não é. Não, não é ruim. Passando dificuldade. Não está passando dificuldade. O camarada que fez esse relatório aí, ele deve ser um cara prestigiado, né? Muito tapinha nas costas. Pois é, certamente, Tanguy. Para soltar essas platitudes de que a América Latina vai viver num momento difícil. Eles deviam assistir, Tanguy, o Petit Curso. O Petit Curso a gente falou sobre a América do Sul, falou sobre o Mercosul, falou sobre as crises que a região tem enfrentado. E isso não é exatamente uma novidade, mas precisa ser apontado de qualquer maneira. Beleza. Daniel, Polônia, podemos ir? Vamos nessa. Cara, você se lembra que um tempo atrás foi pauta aqui no Petit Jornal, antes da pauta de Polônia sem freio, tá? Isso foi pauta no Petit Jornal ainda no ano passado. A gente comentou aqui sobre a construção por parte da Polônia de um muro, separando a Polônia e Belarus. Porque o camarada lá de Belarus, o Lukashenko, ele estava importando migrantes, migrantes principalmente do Oriente Médio, jogando Polônia dentro para irritar os poloneses, para gerar a insatisfação da Polônia com relação à União Europeia, refugiados e tal. E a Polônia foi lá e construiu um muro de 5 metros e meio de altura. Porra, Daniel, 5 metros e meio de altura é foda. Não podia ser 3 metros que ninguém pulava já. 5 metros e meio, Daniel. Ao longo de uma fronteira de 187 quilômetros, para impedir, portanto, que Belarus conseguisse jogar pessoas, imigrantes, refugiados e tal, para dentro da Polônia. Agora, Daniel, a Polônia estava sem nada para fazer em casa, estava ali em Varsóvia, pensando, pô, o que mais que eu posso fazer para dar uma causada, para gerar um impacto, gerar pauta para o Petit Jornal. E a Polônia anunciou hoje, Daniel, sua intenção de construir um muro parecido com relação na fronteira entre a Polônia e Kaliningrado. O que vem a ser, Daniel? A Rússia... Não sei, Daniel. Eu acho que segundo o cálculo polonês, então, se a Rússia quiser fazer alguma coisa contra a Polônia, o muro ali dá uma segurada, viu? Porque o grande medo da Polônia é que a Rússia comece a fazer uma coisa que Belarus vinha fazendo, que é de pegar refugiados, migrantes, drogas, e botar para dentro da Polônia. E eles chamam isso de guerra híbrida. Não é uma guerra comum. É uma guerra que tenta desestabilizar as instituições e tal. E eu confesso que eu achei, no mínimo, curioso, viu? Enfim, a Polônia querer se proteger da Rússia, né? Lembrando que Kaliningrado é um esclave russo, ou seja, um território que é da Rússia, mas não faz fronteira com o restante do território russo, e que se a Rússia quiser fazer alguma coisa contra a Polônia, vai ser mandar refugiado e imigrante, um país que tem, enfim, uma capacidade militar grande, né? Tem bomba nuclear e tal. Mas a Polônia resolveu que vai construir um muro similar àquele. De novo, o muro que tem com belários, tem 5,5 metros de altura e 187 quilômetros de distância. Tá aí a Polônia, Daniel. Quando ela fica sem nada pra fazer, as ideias começam a via, Daniel. A Polônia é um eterno brainstorm. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso agir hoje? E é, principalmente, Daniel, um país muito proativo. E as ideias vão aparecendo, né, Daniel? Pois é, Tang, e a Polônia nunca decepciona. Agora, vamos falar de oligarcas hoje? Vamos lá, Daniel. Solta a vinheta aí. Tang, eu tenho a denúncia. A denúncia. Porque imagina a seguinte situação, rapaz. Você é o oligarca russo, a pessoa que trabalhou, que tem ali o seu patrimônio, que passou a ter ali os seus iates, passeia com esses iates pelo mundo e ancora lá numa baía elegante, seja na Espanha ou seja na França. Aí vem a tal da União Europeia, diz que o seu iate tá congelado. Tá congelado, você não pode sair, não pode mais passear pelo mundo com o seu iate. E você continua pagando, você continua pagando ali taxas de manutenção, tripulação, ancoragem, seguro, pra manter ali o seu iate redondo e funcionando. Mas você sabe que a sanha dos governos, ela é insaciável, Tang. Agora temos a Espanha... Os comunistas, tudo comunista, Daniel. Pois é, temos a Espanha e a França dizendo que vão cobrar, que vão cobrar pelos iates que estão estacionados, vão cobrar taxas pelos iates que estão estacionados e estão estacionados por ordem da União Europeia. Isso é um absurdo, Tang. Fica aqui o registro dessa violência sobre a qual os oligarcas russos estão sendo sujeitos. Porque, afinal, Tang, o que é isso, gente? O que é isso? Tá congelado. Eu não posso tirar o meu iate de lá e tem que pagar. É tipo... Sabe o que isso parece? Parece depósito Detran. O carro vai lá pro depósito Detran e aí você tem que pagar o Detran. E tá lá o depósito... O carro é no depósito Detran. Ele tem que pagar taxa, uma taxa, uma taxa, uma taxa, uma taxa. Eu digo a você que França e Espanha estão virando um grande Detran. Vão virar um grande Detran de iates de oligarcas russos. Oligarcas russos. Mariana da Glória. Traz pra cá rápido. Faça o jogo. Tem negócio. Pega aqui coisa aqui em casa. Porra, abajur. Sabe? Cadeira. E, porra, a gente faz um negócio aí, cara. E fica aqui na Mariana da Glória. Bonitinho aqui, guardadinho. Aqui não tem esse tipo de coisa. Aqui é um governo conservador, nacionalista, patriota. Que não vai tomar suas posse, tomar seus bens. Pensem nisso, oligarcas russos. Façam o sonho de um podcaster se tornar realidade e tragam o patrimônio de vocês pra cá. Prometo até pensar em, de repente, convidar o Daniel Souza pra um churrasquinho. Não vai dar pra navegar, viu, Daniel? Porque eu não sou bom de navegação. Não sei navegar. Uma paradinho ali na Mariana da Glória. Só aquele balancinho ali, ó. Só balançando ali nas ondinhas ali. Fica bonito, viu? De deixar a ideia aí. Então fica aí o terreno. É, o pessoal tá dando a ideia aqui. Um terreno. Ih, a gente arruma um terreno aqui em Maricá e troca pelo iate, Daniel. Vai ficar bonito. Eu tenho certeza que vai ser bom pra todo mundo. Daniel, vou deixar aqui o agradecimento aos nossos oligarcas, né, Daniel? Ao pessoal que nos apoia, o pessoal que nos ouve, o pessoal que chega junto com a gente. Então, se você curte o Petit Jornal... Aliás, né, Daniel? Se você curte, enfim, qualquer veículo de comunicação, qualquer podcast, qualquer produtor de conteúdo independente, apoia. Apoia porque certamente precisa, certamente vai ser importante pra sua manutenção. Se você gosta do Petit Jornal, se você chegou até aqui, você pode se tornar apoiador do Petit Jornal. A gente precisa da sua ajuda. O Petit Jornal é uma mídia pequena, independente, não temos conglomerado por trás, não temos financiamento, não tem nada disso. Então nós dependemos da sua ajuda. e pra isso você acessa o nosso site www.petitjornal.com.br. Lá tem todas as maneiras de apoiar o Petit Jornal e na descrição desse episódio também. Dá pra fazer Pix, dá pra apoiar do exterior, dá pra apoiar pelo Orelo. Aliás, a gente pede que você ouça o episódio do Petit Jornal pelo Orelo, pelo aplicativo, pela versão web, mas torne-se apoiador do Petit Jornal porque pra gente faz uma diferença enorme pra manutenção do nosso projeto. Tanguy, fica também o convite pro pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, a spin-off do Petit Jornal, petitcursos.com.br, que é o streaming de atualidade do Petit, onde tem cursos sendo produzidos desde o ano de 2020, aulas ao vivo, todas as terças-feiras, às 19 horas. A aula depois de gravada vai pra plataforma, fica disponível pra todos os assinantes. Terminamos hoje mais um curso no Petit Jornal, um curso sobre África, sobre o continente africano, onde falamos sobre Angola e Argélia. E na semana que vem, Tanguy, daqui a uma semana, no dia 1º de novembro de 2022, teremos mais uma aula gratuita no Petit Jornal, no YouTube do Petit Jornal, coloca na agenda, 19 horas da próxima terça-feira, 1º de novembro. Será sobre o quê, Tanguy, a próxima aula gratuita do Petit Jornal, que, aliás, é um compromisso que nós assumimos com os nossos amigos? Será sobre a dimensão econômica das Copas do Mundo. Vai entrar a Copa do Mundo agora, Daniel? Ninguém mais quer saber de guerra, ninguém mais quer saber de câmbio na Argentina, ninguém quer saber de mais nada. O pessoal quer saber de Copa do Mundo, então a gente vai falar sobre as Copas do Mundo como máquina de fazer dinheiro. O professor Daniel Souza vai acabar com ilusões. Essa é a intenção do professor Daniel Souza, tá? O professor Daniel Souza vai destruir ilusões. Você quer sentar com a sua cervejinha na frente da televisão, assistindo o seu joguinho de Copa do Mundo sem saber o que acontece nos bastidores. Não. Daniel Souza quer te contar os bastidores. Ele quer envenenar o seu pensamento. Ele quer que você saiba de onde que vem o dinheiro, como é que esse dinheiro chega lá, como é que a Copa do Mundo faz dinheiro às suas custas. E depois você vai ter que lidar com isso na hora de ver os jogos da Copa do Mundo. Eu vou assistir do mesmo jeito porque eu não tenho esse tipo de problema, mas o fato é que na semana que vem, dia 1º de novembro, terça-feira, às 19h, no YouTube do Petit Jornal, tem uma aula gratuita sobre a economia das Copas do Mundo, Daniel. É isso, Tanguy. E amanhã, no YouTube do Petit Jornal, às 21h, a gente tem a gravação do episódio 384. No mais, gente, um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Pronto, coisa boa. Foi, rapaz, foi. Foi uma belíssima voz de estar gravada, Daniel. Está gravada, está gravada. É isso, gente. Eu vou editar aqui, Tanguy fica reclamando que eu estou editando. Por quê? Porque depois, são três horas editando. Não sei quanto tempo editando. É muito tempo editando, Tanguy. Essa edição é coisa trabalhosa. É isso, é isso. Olha, ficou até desconcentrado agora. Fiquei, fiquei, fiquei. Gravou aí, rapaz? Gravou, gravou. Tudo certinho. Que bom. Tudo certinho. Que bom. Beleza. Gente, valeu. Obrigado, pessoal, que comprou selos. Amanhã, estamos de volta. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.